Bom gente, estamos aqui tendo a oportunidade de poder conversar com esse jovem talentoso que veio aqui difundir um pouco da sua arte, do seu trabalho e aquilo logicamente que ele aprendeu em outros estados, em outro momento, em outra situação veio aqui também garimpar outros talentos que sirvam a ele como exemplo e modelo para outras pessoas Muitíssimo obrigado por nos conceder um bate-papo aqui para o Jornal de Frente com a Notícia Eu te conheço agora há pouco e já tenho vontade Mas eu sou assim, eu gosto de coisas à vontade, eu gosto de coisas assim que não tem muita formalidade Meu negócio é informal, é bate-papo Não é à toa que é teatrólogo, né? A gente está tentando aí, viu gente? A gente está tentando Mas é isso, eu que agradeço, é um espaço muito foda de vocês quererem estar aqui Isso para mim é muito gratificante Sendo filho da terra Sendo filho da terra e de elevar a arte, né? Porque acho que é isso, acho que as pessoas saírem de casa hoje em dia para ir no teatro Eu sempre agradeço as pessoas quando vão lá me assistir Eu digo, gente, obrigado por saírem das suas casas para vir me assistir Porque é coisa que a gente não está vendo mais, sabe? E estão cada vez mais terminando com os nossos teatros Então fica aí o meu agradecimento desde já Para início de conversa, você falou sobre sair de suas casas Hoje, o cidadão é um momento perigoso que se vive global Sair para te assistir, te ouvir, é lógico, porque você vai ter algo a oferecer Já se observa que o teu talento, ele se sobressai Pela sua espontaneidade, o seu lado gracioso Mas você, lendo um folder que você discorreu Falava sobre a diva Fernanda Montenegro Onde diz que a arte, o teatro, o artista, o ator Ele se torna um médico para trabalhar nesse sentimento Que o ser humano às vezes oculta E você se sente sendo médico no século XX e não sei fazer medicina Então, é uma questão muito louca Porque assim, a gente está sempre com o tempo corrido A gente não para para refletir A gente está sendo bombardeado de informações a todo tempo, a toda hora E a gente não para para refletir Tanto é que a gente está aí, está crescendo cada vez mais os números de ansiedade De pessoas ansiosas Por isso, porque está chegando a informação E a gente, a gente para naquele momento Para tentar fazer com que as pessoas façam uma reflexão sobre a vida Que é o meu caso Eu, no meu caso, quero que as pessoas parem naquele momento Para refletir sobre a vida Com os assuntos que eu estou levando, lógico E eu aqui não estou colocando Eu estou até ressignificando algumas palavras Eu falava que eu não estou impondo Mas na verdade eu não estou colocando Porque impor é uma coisa que já se impõe Eu não quero impor para ninguém Então eu estou colocando questões para a gente refletir Inclusive eu refleti junto com vocês de coisas que eu vivenciei E que as pessoas vivenciaram E que eu percebi nas pessoas Para que eu pudesse vivenciar no teatro Pois é, olha É sempre inovador ter um jovem Que traz esse sentimento de inovação e de valores Você tocou sobre a questão de se sentir, podemos dizer, útil Aqueles que, na verdade, algumas vezes se enclausuram Se acaba se sentindo inferior a algumas situações Como é que você avalia ser um filho da terra hoje Podendo oportunizar isso para as pessoas Que acabam achando que não tem a importância delas no meio social Olha, eu posso te dizer que eu voltei para o Acre para agradecer Porque eu acho que assim A gente aqui de Rio Branco A gente possui um estado muito longe A gente é meio Como é que eu posso? Carente Desculpe se eu estiver falando errado Mas a gente se sente carente Às vezes a gente não se sente capaz E eu voltei para dizer que sim A gente é capaz Eu moro fora há muito tempo Mas eu quis estrear esse espetáculo aqui Em agradecimento a todas as pessoas Porque esse espetáculo só aconteceu graças às minhas raízes As coisas que eu aprendi aqui nessa cidade Não só nessa cidade como nesse estado Hoje em dia eu estou dando muito mais valor Às coisas que eu aprendi aqui Uma questão de tratar uma ao outro Porque lá fora a gente não tem isso Até olhar olho no olho Olho no olho, total É uma coisa que eu fui tentando me adaptar E esse espetáculo fala disso É uma questão de Por que o outro não pode viver a vida dele tranquilamente Sem que eu tenha que dar o meu aval Para que ele viva a maneira De como ele quer viver a vida dele Tratar do assunto em si Em teatro Sempre para a nossa região É assim Sempre aquele pé atrás Não é cultura Não é cultura Não se foi trabalhar nisso A gente não tem isso culturalmente aqui Eu acho que assim Graças a Deus estamos aí Para tentar levar Que bom Que bom que ter esse movimento Que está aqui A gente está aqui numa A gente vai começar daqui a pouco Uma Como é que chama? Uma coisa de imprensa? Coletiva Coletiva de imprensa Isso aconteceu em Brasileia Isso é muito enriquecedor Principalmente no dia de semana Segunda-feira, gente Hoje é uma segunda-feira Olha isso E ter daqui a pouco Vocês vão ver Tem uma galera ali E para mim Isso é muito satisfatório Não por mim como ator Claro que também Me enche os olhos Mas para a gente falar Sobre teatro Para falar sobre arte Porque é uma coisa Que realmente está se perdendo E se vocês pararem Para analisar A arte está em todo lugar Até na música que você ouve Sem nem pensar Que ela é arte Nós vamos ainda Ter mais tempo Espaço para poder conversar Com ele E aí Também tem várias pessoas Chegando E vão conversar E tal Como a vai haver uma coletiva Ele gentilmente Nos concedeu um pouquinho Do seu espaço Para que o Jornal de Frente Que a notícia registrasse Nesse momento Eu quero te deixar à vontade Para as considerações E aí nós vamos ter Um outro momento Durante que hoje É o começo de tudo Para aproveitar E convidar as pessoas Que estão nos assistindo Por favor Então é isso No dia 24, 25 e 26 Depois de amanhã Quarta, quinta e sexta No Centro Cultural De Brasileia Tinham Dantas Não é isso? Sempre às 19h30 Então vão lá Entrada franca Ninguém paga nada Vamos porque vale a pena Tenho certeza que vocês Vão parar O momento das suas vidas Para fazer uma reflexão Sobre o que a gente Quer falar O Jornal de Frente Também é cultura E aí olha Gravem bem O aspecto Fisionômico Desse jovem Macebo Jovem bonito Elegante Que breve breve Estará aí Tendo olha Nos enchendo de orgulho Na Globo Se Deus quiser É isso aí É isso aí Um abraço Do seu amigo Elisardo Guerra Para todos Que estão sintonizados Conosco E até outra oportunidade E até outra oportunidade